E aí, tudo susto com você? Galera, pra quem não me conhece, sou o Walmart Martins do canal Atrozando É, e como eu prometi no vídeo anterior, bateu 600 likes, então o combinado foi o seguinte Se bater 600 likes, você vai fazer uma trollagem nova com meu amigo Caí Na verdade não era bem ele, mas só tem ele por aqui por pé Não que desconsidere você, eu bem falo E a trollagem vai ser o seguinte, galera, como eu sei que ele é muito medroso e tal E ele vai ficar meio pistola com essa ideia Vai, então desde já, já deixa seu like aí, papoca esse like E eu vou explicar como é mais ou menos a trollagem Como tá em alta essa coisa de gás, de gás, eu vou tá chamando ele pra gente fazer uma resenha lá embaixo Pra quem não sabe, é na pizzaria e tal O gás vai explodir, colocar toda aquela pressão E quando ele menos esperar, eu vou estourar uma bomba Exatamente, uma bomba E aí a gente vai ver a reação dele, eu vou gravar pra vocês E aí espero que fique bom, pelo menos que ele caia na trollagem Então é isso aí, vamos pra trollagem, eu vou tá mandando mensagem pra ele aqui no WhatsApp agora Pô, ele tá vendo minha bunda É o quê? Ele tá vendo minha bunda aqui Não, tô mano, ele já tá chegando, disse que vai me esperar lá embaixo, aqui a conversa Mandei um áudio pra ele, ele disse que já tava subindo, mandei mensagem, era ok Uma hora atrás e agora eu mandei de novo, bora pra trollagem Pronto galera, já tô aqui embaixo Na pizzaria, vou tá ajeitando a câmera aqui Colocar alguma coisa pra que ele Não vejo Coisa na frente, acho que aqui não dá pra ele ver não Pronto, foi o seguinte, a trollagem Eu chamei ele pra fazer uma pizza aqui embaixo, tá ligado? Porque minha mãe tem uma pizzaria e ele trabalha aqui, tá ligado? Então bora ver a reação dele aí, espero que Caia na trollagem E aí galera, aqui as bombinhas que eu comprei pra estourar, tá ligado? Vou estourar a bombinha aqui, ele vai achar que o gás tá explodindo na verdade Chegou galera, ele chegou, vou começar a trollagem aqui Pera aí ele, cara Aí ele chegou, vou começar a gravar aqui Tá ligado pra eu pôr a massa já? Não Não tá ligado Aí eu tô nada Não Aquela que eu fiz um questionão, acho que aqui debaixo o negócio da massa Deixa eu pôr fora Não Vê lá pra você não tinha guardado ontem Eu botei aqui, ó Sim, vai apontar logo pra esquentar aqui e depois Já liga ou com ele É bom deixar o pé aquecido É, mas não, primeiro vai ter que preparar a massa Então deixa ele, depois a gente liga Tem aqui as boas leis, né? Eu só não sei onde é que tá o liquidificador, meu Não, vai precisar Olha o liquidificador ali, você é, bó? Não, calma Vou pegar esses ingredientes aqui, ó Beleza Galera, agora eu vou começar a trollar, gente, tá ligado? Vou começar a fingir que o gás tá escapando, que tá, ele vai voltar agora Ele foi ali pegar e ele já tá voltando E aí, não é, moleque? Eu acho que o gás tá escapando O gás escapando? Cheira aqui pra você ver Mexa, não E aí, como a gente vai fazer? Na hora de acender aí Tem que perguntar alguém lá, porque ele tá escapando, velho Minha mãe tá em casa? Vou achar aqui, velho Ela falou que era pra deixar ele sair, velho Pera aí, velho Tem que achar um negócio Pera aí Tá forte? O cheiro? Aham Tá, velho Mano, o gás vai explodir, mano O gás vai explodir Que legal Mas foi bom, mano Porra, de novo, terceira vez É trolagem, é trolagem Trollagem Brincadeira aí, ó Porra, toda vez Eu vim te ajudar, você me chamou pra ajudar, velho Ah, velho Vou tirar aqui Foi mal, foi mal Porra, foi mal não, né? Não vim te ajudar, você não, velho Toda vez é isso, parceiro Melhor parar, velho Melhor parar Porra, toda vez é isso, foi mal desgrama Desgramar é trollagem em cá, velho Porra, trollagem, que trollagem é? Fica filmando essas palhaçadas, velho É trollagem, velho Olha aqui, direita aqui, é desgrama aqui, velho Porra, você não tá vendo, não é? Melhor, fica filmando Para que a pouco me expor Nem pergunta nada se eu quero aparecer Porra, tô cansado de sujar, velho É moral, velho Mas foi trollagem aqui, velho A câmera caiu cá atrás, tá, ó Porra, foi brincadeira Essa daí não é feita? Pera aí Porra, Kaique Mano, opa, aqui eu tô tremendo Olha o que ele fez na minha boca, velho Não sei se vai dar uma legal Opa, aqui Mas então é isso, galera Como vocês pediram aí Tá aí a trollagem, deu merda Minha mãe apareceu ali Kaique agora tá aí puto comigo Então é isso aí, galera Espero que vocês gostem Deixa seu like Papal com o like aí Pelo amor de Deus Valeu a pena essa trollagem Peita que é nóis Tchau Tchau Tchau